Música A categoria open nacional do IMX registra tudo Vem eles, vem eles, vem eles, é Mão de direita, corra da liderança É o patrãozinho da categoria Então prepara-se, é o líder da categoria do momento Ainda de gás, torne o top 2 Patrãozinho na 84, equipe 101 é o líder, agora sim Os 10 melhores atletas vêm para disputar a grande final O gigante é o terceiro, o quarto é o não voador O quinto é Pedro Neto, mostrinho é o sexto GD que era o último, agora vai ali tentando segurar Manuel passa também A primeira volta liderada pela equipe 101, 84 É o atleta de Vera Cruz O top 2 é jogo no mundo da diversa Vem na terra, vamos fazer o sexto O circuito RN e som vem agora com as 10 melhores máquinas da categoria open nacional Patrãozinho de roly shot, cadê novo voador? Traz aí a Alisson, preparações, é o líder 84, esse é o número 20 O top 2 é o Degberto, o terceiro é o gigante, preparações A novoador é 4, 5, é Pedro Neto e o sexto do fim O sexto é o alvoi, o oitavo é o GG O número é o rodou, o décimo é o Manuel É os 10 atletas que disparam ali Pra saber quem é o líder, quem é o campeão da tão competitiva open nacional Aí Patrãozinho fez roly shot Lidera ali, traz a 84, Fera Cruz É a cidade dele Tá aí abrindo mais uma volta num total de oito Degberto agora vai suportar a fração do Pedro Neto Degberto é o bicilíder, é o Curudu Aí Pedro Neto marcou um bote, não deu o motor e o 47 Categoria Nacional Amador, parte do mercado Cuida, cuida, cuida Nacional Amador Tidura, meu piloto Aí mostrou com problemas Vai tentar aí voltar ou não o garoto Da cidade de Assum Enquanto isso o Patrãozinho ali já com a vantagem bem legal Pra cima do Degberto, que é o bicilíder O terceiro é Pedro Neto, quase a futebol da preparações Pra aceitar o nosso futebol, ela não voadora por dia O boy é quem tem ali um bom espaço Passando também o Manuel A categoria open nacional são pilotos Acima de 33 anos de idade Um agradecimento mais especial A Prefeitura Municipal de Paraú Cuida, cuida, mostrinho Aí o garoto, patrãozinho abrindo mais uma volta Patrãozinho rápido na pista Enquanto isso, o Degberto acelerando, voando mais Até toda a linha de sua equipadora É o vice-líder Colado nele lá, com o Pedro Neto e o Anão Voador Anão Voador entra na briga ali, já vai ali Entrando no top 3, Anão Voador quase Vai para a terceira colocação Enquanto isso o Patrãozinho lidera a open nacional Que categoria legal essa open, viu Zezé Reis Do IDMX Com a categoria parê, parê aí a open nacional Apenas o Patrãozinho, que é o líder absoluto Que é uma vantagem aí bem legal E já viu a placa de penúltima volta Do IDMX Quando o Tom registra tudo ali, a Uxolima Na 28LGD ali Ela vê o Té Manuel rasgando A reta principal Do circuito R. Elisson E ele vem para abrir a primeira volta Enquanto isso, o Degber segurou até um de ponto Agora vai para a quarta colocação Aqui ele abrindo a última volta Patrãozinho, equipe 101, velha cruz da cidade Olha para trás, vê a distância E Pedro Neto realiza literalmente Com a mão direita colada Castando o líder Patrãozinho, Alisson, preparações Tem tudo ali para Vira ser campeão da categoria open Pedro Neto é quem chega nele Pedro Neto chegou à distância É um erro O meu voador é toda briga Open nacional é a categoria Vem na reta oposta O Patrãozinho, curva da vitória Parece que não perde mais Vim para ser campeão, deixa eu ver Não deu, não deu Jockepaste Pedro Neto Nos minutos finais É campeão da categoria open Aos 49 e meio do segundo tempo Pedro Neto Tira uma carta da manga E é o campeão Da open nacional top 2 É o Patrãozinho de Veracruz Que vai ser campeão da cena Tira uma carta da manga Tira a manga Tira uma carta da manga